Olá pessoal, eu realizei um teste de autonomia em condições extremas com a Niu GTS. Vamos ver como foi. Fiz um trajeto onde eu saí da zona sul de São Paulo em direção à zona leste, atravessando a cidade, num total de 29,6 km. O teste foi feito usando o modo esporte, sempre com o acelerador a 100%, evitando usar-se a regeneração, o freio regenerativo, com duas pessoas, mais bagagem, prefazendo um total de 180 kg de carga total, as baterias encontravam-se com 7 ciclos de carga. Iniciamos o teste com as baterias em 100%, uma temperatura de 30 graus Celsius. Ao final do teste, as baterias estavam em 55% com 43 graus Celsius de temperatura. Fazendo uma estimativa, chegamos a uma conclusão que nessa condição, com 20% de carga, teríamos atingido uma distância de 52,6 km, sem perder performance. Chegaríamos então a 0% com uma distância percorrida mínima de 65,8 km, já que a partir dos 20% de carga, a moto restringe a velocidade e a corrente do motor. Note que a velocidade média do teste foi de 60,5 km por hora, que seria irreal de ser mantida usando toda a bateria. Os 90% vistos aqui, refere-se a soma das porcentagens usadas em ambas as baterias. Ao atingir 0% no painel, nesse ponto, veríamos 200% utilizado. Note que houve um desequilíbrio entre o consumo entre as baterias. Segundo o fabricante, o uso normal fará com que as baterias se reequilibrem sozinhas. Até mais!